E aí galera, estamos aqui com o André Matheus, pra quem não conhece, é a galera que curte a TV Fight. Se liga no programa do cara, todo sábado aí, dentro da grande jogada, a hora do combate com o André Matheus. André Matheus, o evento tem sido assim, espetacular, tem crescido ultimamente. E você sempre tem estado, até arbitrou umas lutas já, né? Eu quero saber o que é que tem achado desse último evento e dessa última luta. Poxa, o Limo Fight tá de parabéns, né? É a terceira edição que a Hora do Combate vem acompanhar aqui no Limoeiro do Norte. Aqui foi espetacular a noite de hoje, né? A décima segunda edição. Décima segunda edição. Décima segunda, vem crescendo, o Jean do Vale vem fazendo um trabalho muito bonito aqui. E cabe a nós da imprensa mostrar esse trabalho do Jean aqui, né, cara? Pronto, a TV Fight tá juntamente com o André Matheus, que eu tô dando essa moral. A galera que curte a TV Fight, se liga no programa que vai passar vários lances. Aqui na TV Fight, todas as lutas e lá vários lances. E a matéria completa também, com vários atletas, que eu não peguei dos atletas. Aproveita pra assistir a entrevista com o André Matheus lá. Todos os atletas que deram entrevista após a luta, eu não pude pegar. Ele já pôde tirar por cima aí a melhor luta da noite. Melhor luta da noite. Acho que foi a luta principal. Tiveram várias, né, cara? Várias, várias, várias. A primeira foi... A primeira foi espetacular. A do Yuri foi espetacular. Então, tiveram... Tivemos várias lutas boas, né? O kart foi espetacular, né? É de um evento que sai... Vários lutadores já saíram pro UFC. Então, acho que daqui pode sair mais um agora pro UFC. Quem sabe, quem sabe, né, cara? O pessoal tá raçudo, hein? Estamos fazendo história, hein? Estamos cobrindo história aqui. Obrigado, André Matheus. Parabéns aí. Na hora do combate. Parabéns ao seu trabalho também. Eu acompanho esse cara. Esse cara tá em todos os eventos. A gente tá só se encontrando por aí. Parabéns aí. Seu trabalho. Tudo de bom, meu irmão. Tá jovem, cara. Tchau. Tchau. Tchau.